Então você tira a tampa, cobre válvulas aqui, geralmente é fácil de tirar E observa a sapata, olha o tamanho da sapata, ela já é bem maior E quando você aperta e dá uma olhadinha, são quatro buraquinhos lá embaixo Quatro espaços para passar o som, ou seja, quatro vozes Para esse acordeon a gente pode dizer que é em quarta, quarta de voz, polifônico É tudo a mesma coisa, é um acordeon em quarta de voz Se fosse uma Todeskine nós chamaríamos de Super 8 ou Super 7 em quarta também Só com uma configuração diferente Outro dia a gente fala desses detalhes aí Então para você identificar se o acordeon é em quarta A sapata inteira, só uma nela, não é dividida em duas Se é dividida em duas, aí é caçoto, é outra coisa Mas se ela não é com caçoto, a gente olha ali e verifica quatro saídas de ar Então é um acordeon em quarta de voz, certo? Então é um acordeon em quarta de voz, certo? Então é um acordeon em quarta de voz, certo?